Quer fazer aquela cozinha maravilhosa na sua casa? Olha essa com design italiano, com gavetas de diversos tamanhos, com uma composição. É linda, não? É maravilhosa, Cláudia. E aqui na Evline você faz a cozinha e o dormitório planejado. Porque é o seguinte, planejamento não significa somente em questão de medidas, significa personalizar o projeto para o cliente, né? A cozinha dos seus sonhos você encontra aqui na Evline, a cozinha dos armários. Pensando-se em cozinha, em armário, gente, venha nos visitar, porque é uma fábrica aqui em São Paulo de Itaquela. O pessoal está vendo as imagens, a tecnologia. Essa fábrica que mostra para você, ela é maravilhosa, tá, gente? Usufruam dessa fábrica para conhecer uma de nossas lojas, para poder ver o nosso produto final. Tenho certeza que vocês não vão se recuperar. Vamos passar closet para vocês. Você que recebeu a chave do seu novo apartamento, da sua casa, quer fazer aquele aproveitamento do espaço? E olha só que lindo o acabamento, porque é Evline. Esse closet é com corpo em ervoplaco, saindo a partir de R$ 297,00 o metro quadrado, colocado sem composição interna. Lembrando que a gente trabalha com o marfim em ervoplaco e o branco também. Podemos também fazer o corpo marfim em compensado, tá, gente? Nós temos as duas opções. E aqui na Evline você vem fazer aquela cozinha super bonita, uma linha mais tradicional, para você que tem a casa na praia, próximo de São Paulo, que mora em condomínio. Quando a gente passa preço aqui, não é preço somente desse conjunto. Venha tragar as medidas, porque vai fazer um projeto adaptado. É bem sempre da forma que está adequado aqui na loja, vai se adequar à sua casa, né? Como é? Essa cozinha que está sendo mostrada para você, ela tem 17 peças com fórmica fosca, detalhes em mogno, 7 parcelas fixas de R$ 599,00, do jeito que ela está aqui na loja. E você pode ter muito mais aqui na Evline. O horário, já que eles têm 3 shoppings, é o horário de shopping. Nós estamos aqui no Casa e Companhia, que é dentro do Interlarar de Canduba. 722-3188, é o telefone. Na Teodoro Sampaio, que é no Casa Imóvel. 212-0204. E no Shopping Center, que é ao lado do Center Norte. 622-282-969-446089, é o telefone da nossa fábrica, todas as lojas de shopping com estacionamento. Você vai ligar e vai gostar muito, Evline. Qualidade e comodidade. É isso aí.